Larson por fora, Jimmy Johnson por dentro, zona de reaceleração, bem baixo, bem baixo. Vem aí o Logano, se segurou agora, olha o Jimmy Johnson pulando na ponta, pula na ponta Jimmy Johnson. Logano vem brigando pela segunda posição, vai dando jota a jota por enquanto, duas pro fim. Jimmy Johnson é líder em Homestead, Miami. Fecha a porta pro Caio Larson, fecha a porta pro Caio Larson. Fica mais atrás o Joey Logano, fica mais atrás o Logano. Jimmy Johnson veio pra ganhar o sétimo título, será? Será que vai dar o jota a jota? Será que vai dar o multicampeão? Passa a brinda a última volta, passa a brinda a última volta, Logano não tem carro pra chegar. Larson vai brigar pela vitória na prova. Harvey que é o terceiro, vai dar Jimmy Johnson. A história vai sendo escrita em Homestead, Miami. Pra se igualar aos maiores campeões da categoria. A Daniel Senior, a Richard Perry. Vem o JJ48. O cheirinho de Epta tá forte. Epta campeão da Nascar Sprint Cup, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson ganha o sétimo título na categoria. Fantástica, espetacular, a prova de Jimmy Johnson. Paralisado, o Chet Nows. O público vibra, bate palmas. Grande ídolo, mito, Jimmy Johnson. Que prova, que vitória, Jimmy. É, temos que aplaudir. Jimmy Johnson. Temos que aplaudir, Tiago Alves, Hamilton Rodrigues, amigos dos caras Fox Sports. Jimmy Johnson é o cara, foi o cara na relargada. O fator Jimmy Johnson. O piloto fazendo a diferença. E a história sendo escrita, mais uma, diante dos nossos olhos. Realmente, um nome pra entrar pra história da contemporânea da Nascar, junto a Richard Perry. Temos agora, então, dois Epta campeões vivos. Não está mais sozinho o The King. E acho que Dewan Hart, lá do céu, abençoa o Epta de Jimmy Johnson. E acho que o Thiago Alves concorda. Ipsis literis com o amigo aqui, na transmissão. Olha, muita gente fala, ah, ele só ganha na estratégia. Ah, o Chad Nows, que é o merecedor. Mas não. Vimos hoje o melhor de todos ganhar um título no braço. Não teve o melhor carro em nenhum momento da prova. Liderou duas voltas. Três na contagem oficial. Mas, realisticamente, duas voltas, as duas voltas que valem. O cara que sai de último pra primeiro. Numa prova valendo o sétimo título da carreira. Acho que não precisa falar mais nada, né? Olha a festa. É verdade. O cara saiu em último. É isso aí. Acho que... Não precisa mais nada ser dito sobre o Jimmy Johnson. Tudo que podia ser dito, já foi. Impressionante. Que prova do Jimmy Johnson. E aí provoca essa ovação. Olha só os pits ali. A loucura que se tornou. E nós somos privilegiados. Olha, aqui na casa é minha primeira decisão, né? Então, poxa, eu posso me considerar um privilegiado de fazer parte desse momento que é épico da história do automobilismo mundial. Eu acho que não se compara a outras situações que a gente viu na NASCAR você ter um piloto heptacampeão nos dias atuais. Vai deixar o carro ali alucinado, o Jimmy Johnson. É pra vibrar bastante. É pra vibrar e muito.